Olá pessoal, vamos para mais um vídeo? É o seguinte, nós da construção civil não paramos de criar ideias para facilitar o nosso trabalho nós estávamos ali aplicando uma argamassa em um batente para colocar umas pingadeiras em cima dessa parede e o resultado é justamente isso mesmo que vocês estão acompanhando você vai aplicando argamassa com a desenpenadeira e não tem jeito, ela acaba caindo para um lado e caindo para o outro não fica bem espalhada então pessoal, baseado nisso aí, hoje nós estamos aqui com um pedaço de tubo vamos precisar de apenas um pedaço aqui de 12 centímetros aproximadamente vamos desenvolver uma ferramenta que eu acredito que vai facilitar o nosso trabalho ali e quem sabe também ficando uma dica para você que está acompanhando esse vídeo bora lá para o passo a passo um pequeno detalhe que é muito importante nós deixarmos aqui nesse vídeo é o seguinte, aqui essa parede ela mede 11 centímetros e meio de espessura total no caso a espessura da nossa parede pronto, baseado nisso aqui nós vamos desenvolver a nossa ferramenta que vamos estar aplicando argamassa em cima dela o nosso tubo aqui só dá 9 centímetros e meio nessa parte que dá para aproveitar pois ele está quebrado e vai ser essa mesma largura que nós vamos levar de fora a fora aqui fizemos uma marcação baseada na parte reta do tubo e assim nós riscamos com o lápis enfim, o corte ficou praticamente no esquadro com uma esmerilhadeira e um disco de corte bem fininho nós efetuamos o corte e aqui está o nosso tubo já cortado caso o corte não fique legal, não tem problema não você pode passar em um reboco ou até mesmo em um piso e assim deixar o corte bem alinhado olha só que beleza 48 centímetros é o raio de um tubo de 150 milímetros então, baseado nessas medidas nós vamos fazer um quadradinho de madeira cortando assim dois pedaços com 12 centímetros e dois pedaços com 6 centímetros e meio isso porque a tábua mede 2,3 centímetros de largura enfim, vamos pregar tudo isso e fazer um caixotinho a qual nós vamos ter as medidas de 11 centímetros por 12 que é justamente a largura da parede lá que é 11 centímetros pronto então ficou 11 por 12 centímetros como vocês acompanham agora pessoal, vamos usar o nosso soprador térmico fazer um aquecimento na parte interna desse tubo e em seguida vamos colocar a nossa peça de madeira e deixar o nosso tubo nesse formato aí que vocês seguem acompanhando para esfriar mais rápido jogamos um pouquinho de água e tiramos de dentro da forma agora vamos pegar uma desempenadeira dentada e usá-la como molde pronto, aqui já tá marcada os dentes na nossa peça que será a nossa ferramenta com uma esmerilhadeira nós vamos novamente fazer os cortes demarcando assim todos os dentes da nossa nova ferramenta aí pessoal, vai ficar desse jeito, olha só agora colocamos um pedacinho de madeira na parte de baixo essa madeira será necessária para que ela encoste na parede delimitando assim o limite que nós precisamos e finalizamos com uma tinta spray cor prata para deixá-la assim ainda mais bonita que bacana, né? então pessoal, como vocês estavam acompanhando todo esse passo a passo eu vou dizer uma coisa essa foi a ferramenta mais fácil que nós já fizemos aqui no nosso canal olha só que beleza maravilha pura, né? agora bora fazer o teste lá no local para ver como que ela vai como vai ser o desempenho dela então desde já se você gostou desse passo a passo de mais essa ideia nossa aqui no nosso canal deixa o seu joinha aí se for novo por aqui se inscreva no nosso canal ative o sininho para receber as notificações e vídeos novos sempre que nós postarmos aqui até o próximo vídeo pessoal um abraço a todos e vamos lá mostrar na prática e aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal